Eu quero é rir mais, trabalhar menos, dormir mais, preguiçar menos, comer mais daquilo que só me faz bem, mas ao mesmo tempo comer menos daquilo que só me faz mal. Meditar mais, quero projetar menos, quero brindar mais, só que para isso eu também preciso beber menos. Quero alongar mais, me machucar menos, curtir mais, scrollar menos, viajar mais, me cobrar menos, realizar mais, prometer menos, respirar mais, fumar menos, atingir mais, desistir menos. Se suas metas de ano novo ficam num eterno mais ou menos, chegou a hora de fazer mais por você sem fazer menos pela sua saúde. Metas de ano todo, a plataforma da Alice para você bater metas realistas de janeiro a dezembro. Acesse a calculadora da Alice e descubra como está sua saúde.